O Clown é um daqueles Killers que quanto mais tempo passa, menos eu vejo. E não é à toa, pois segundo as tabelas, ele não só deixa muitos sobreviventes escaparem em média, como também é um dos Killers menos escolhidos pelos jogadores. Será que o problema do Clown é não ter mobilidade ou pressão de mapa o suficiente para desacelerar os geradores, ou será que até hoje ninguém conseguiu utilizá-lo no seu potencial total? Ah, o palhaço. Ele era um dos Killers que eu mais temia quando eu comecei a jogar. As garrafas dele são bem chatinhas de lidar, e pior ainda caso ele esteja com um addon de lentidão. Então eu entendo perfeitamente os jogadores que não gostam de jogar contra ele. Até porque ele é um Killer anti-loop, que pode te pegar bem rápido se você vacilar. Até mesmo com um pallet dropado, mas não tem como negar que o Clown sofre do mesmo problema do Deathslinger e do Pyramid Head. Aliás, esse é um problema comum de Killers anti-loop. No geral, eles não têm muita mobilidade e nem pressão de mapa. Ou seja, por mais que o Clown tenha a capacidade de infernizar a vida de um ou dois sobreviventes no máximo, geralmente ele acaba levando dois a três escapes. Sem contar que por não ter tanta pressão de mapa, sim, os jogadores de palhaço podem acabar se sentindo obrigados a tunelar ou a dar slug para compensar essa falta de pressão. Então tá explicado por que os jogadores não gostam tanto assim do Clown. Primeiro porque ele não é tão forte assim, e segundo porque os sobreviventes adoram ser tunelados e deslugados. No quesito letalidade, ele geralmente se encontra entre os Killers menos letais, ou seja, os que no geral deixam mais sobreviventes escapar por partida em média. Com exceção da última tabela que coloca o Clown como um Killer mediano, o que eu achei no mínimo interessante. Olha, o Clown não é um Killer muito forte, ele não é tão divertido de se jogar assim, e com o passar do tempo ele vai ficando menos e menos jogado devido a novas opções de Killer que vão sendo adicionadas com o tempo. Então por que é que parece que ele tá subindo nas estatísticas da Behaviour, pelo menos nas estatísticas de letalidade? Bem, eu suspeito que isso seja o trabalho de uma pessoa apenas, sim. Um streamer chamado Arinad, ou Arinad, eu não sei. E eu provavelmente nunca teria ouvido falar dele se Watts não tivesse feito um vídeo sobre como ele joga de Clown. Basicamente, o Arinad é um main coringa que fez um TCC sobre como jogar de Clown da maneira mais eficiente possível. Não é brincadeira, esse artigo aqui tem mais de 140 páginas e durou mais de 7 meses pra ficar pronto. Aliás, eu acho que nem tá pronto ainda. Dito isso, o jeito que ele joga de palhaço comeu a minha mente. Basicamente, o segredo pra utilizar o Clown está no uso da sua garrafinha que ninguém usa. A garrafinha amarela junto com a rosa dentro do mesmo loop. Ah, Profits, genial! Literalmente a mesma coisa que todo mainclown faz ou diz pra fazer. Mas calma, Xablauzenho, não seja tão presunçoso. Se trata de uma estratégia que ela é quase uma arte e parte de um princípio simples. O controle do loop. Bem, como o Killer, você controla o lado que o sobrevivente vai girar. Se você joga de Killer, você sabe disso. Então você pode literalmente negar o Palette pro sobrevivente, mesmo ele estando no lado mais favorável do loop. Você vai jogar uma garrafinha amarela pra um lado que vai fazer o sobrevivente ir pra parte menos favorável do loop, enquanto você pega o efeito de velocidade. E depois você vai jogar a outra garrafinha no lado mais favorável do loop, que é pra onde você eventualmente vai empurrar o sobrevivente, fazendo basicamente um checkmate. Pois não só você estará com um boost de velocidade, como o sobrevivente também vai estar mais lento que você. E caso ele se mantenha dentro do loop, vai garantir pra você um hit fácil. E eu sei que parece complicado, mas não é tão complicado assim. Você vai jogar a sua garrafinha geralmente pro seu lado esquerdo. Você vai andar pro seu lado esquerdo e esperar o sobrevivente girar no lado oposto. Quando você pegar o efeito, você vai instantaneamente jogar a garrafinha amarela na sua frente, que é onde o sobrevivente vai passar. E geralmente você vai querer empurrar o sobrevivente na direção favorável, ou seja, na direção que ele quer ir. Pois basicamente você meio que tá manipulando o sobrevivente a ficar no loop ao empurrar ele pro lado mais favorável, ou seja, o lado que ele quer ir. Porém, tem um problema pra essa estratégia, que é o mesmo counter da artista e do cavaleiro. O sobrevivente pode simplesmente sair do loop pra evitar a armadilha, o famoso W. Mas como quase nenhum clown consegue utilizar essa estratégia, ainda existe a possibilidade de você pegar sobreviventes desprevenidos. E tem uma coisa muito importante pra esse tipo de jogada funcionar, que é o clown ter o controle do pallet e visão do loop, que é facilitado com a perk Zen Shin Tactics, que o Arenade afirma ser a melhor perk do palhaço, que é basicamente janelas de oportunidade pro killer. Você tem que saber onde tá a janela e o pallet pra você saber onde você vai jogar cada garrafinha. Então geralmente você deve tentar evitar o pallet stun ao máximo possível, já que as pallets derrubadas são perfeitas para o clown de Arenade. Bem, é claro que eu resumi insanamente a estratégia do TCC, mas o palhaço de Arenade, ele é provavelmente um dos killers mais chatos de se enfrentar. E eu temo que não é só ele que está aumentando as estatísticas de letalidade do clown por si só. Como também esse vídeo aqui com mais de 300 mil visualizações expondo o TCC do clown, muito provavelmente essas duas coisas fizeram mais jogadores jogarem de uma forma bem mais eficiente de Joker. E eu diria que o estilo de jogo do Arenade, ele deixa não só o palhaço mais forte, como também bem mais divertido. Vocês não tem ideia como é divertido jogar com esse clown, bicho. Mas no fim das contas, não dá pra fugir da realidade. Eu diria que o clown, por mais que ele tenha sido buffado algumas vezes no passado, ele ainda se mantém em desvantagem em relação aos outros killers por não ter uma boa mobilidade e nem ter uma boa pressão de mapa. O que afeta negativamente a força do killer, que é ótimo no antiloop, mas ele acaba deixando muitos sobreviventes escaparem. Então ele peca por ter um kit muito simples. Para cada killer que é lançado, o clown ele fica mais e mais pra trás. Dito isso, o palhaço não tem recebido o tratamento de um killer estratégico que ele se tornou. O rework do palhaço, que muitas vezes é desprezado por muitos jogadores, ele transformou ele num assassino altamente cerebral. E pode se tornar o terror dos sobreviventes, caso você tenha paciência para ler um TCC de 144 páginas. Brincadeiras à parte, o Pagliatti realmente se tornou um assassino levemente complicado, que necessita de estratégia e experiência para ser bem aproveitado. O que por um lado é bom, pois faz ele ser um pouquinho mais interessante. Porém, também faz dele ser ainda menos apelativo para um jogador comum. Pois os jogadores casuais nem sempre estarão dispostos a investir tempo num killer como ele. Quando eles poderiam simplesmente pegar um Wesker ou Pinhead e ter pressão de mapa de graça. Ou até pegar um Blight e um Anansi e ter mobilidade ilimitada. Além do que, eles também botam mais pressão do que o Tigrão. E como o Pagliatti já sofreu rework, eu faria apenas uma pequena mudança nele, para deixar a garrafinha dele um pouquinho mais eficaz. Ao invés de dar boost de velocidade por apenas 2 segundos, ela poderia dar um boost de 5 segundos. Mas, no geral, eu duvido que ele esteja na lista de killers que vão sofrer buff, já que existem outros killers que estão em estado pior ainda que ele. E daí, suja a pergunta. Já que todo mundo ri do palhaço, quem é que faz o palhaço rir? Porém, esse não precisa ser o fim do Clown. Similar a Sadako, que foi considerado um dos piores killers porque os jogadores estavam utilizando ela de forma errada, talvez a redenção do palhaço ainda esteja por vir. Dito isso, eu mesmo vou tentar masterizar o Clown de Arinead, e depois eu te digo se ainda acho ele te herder. Pois é, a Behavior adicionar 4 killers ou mais por ano, acaba criando casos parecidos como esse de assassinos que ficam esquecidos. Sem contar que isso causa outro problema preocupante que nós discutimos no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.